É domingo de sol aqui na zona sul de Porto Alegre, mas barquinhos no Guaíba. Esta é aqui a vista junto do Clube dos Jangadeiros, aqui no bairro Tristeza. Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini do canal Observador do Tempo e hoje vou fazer mais uma experiência com relação à temperatura. Como eu mostrei antes para vocês aqui, estou aqui junto da beira do Guaíba, que é o bairro Tristeza, no Clube dos Jangadeiros. E eu trouxe o termômetro, que eu geralmente uso nesses passeios. E agora ele está marcando aqui, 18 graus e 4 décimos. São 3 e 35 da tarde. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou até a minha casa, vou ver como é que estava a temperatura agora, às 3 e 35 da tarde, lá em casa, na minha estação, na zona norte. E também fazer a medição no ambiente lá, quando eu chegar lá. E ver de que forma aqui o Guaíba, esta região aqui, que é bastante verde, mas a água, tem influência aqui na temperatura, certo? Então, vamos lá. Bom, voltamos aqui para o bairro Chacra das Pedras, né? E eu fiz aqui a medição da temperatura. 19,5 graus. Quer dizer, aqui está... A temperatura aqui está 1 grau e 1 décimo, 1,2 acima do que eu medi lá na zona sul, no bairro da Tristeza. Só que agora são 4 e meia da tarde, lá eu medi as 3 e 35, quer dizer, é uma hora depois, a temperatura aqui está 1 grau, um pouco mais de 1 grau mais alto do que lá. A explicação é simples, lá era uma área verde, né? E possivelmente o Guaíba também, como a gente teve uns dias fechados com chuva, a água deve estar um pouco mais fria, né? O Guaíba também ajudou a manter essa temperatura à tarde um pouco mais baixa na cada região. E lá também é muito verde. É pouco urbanizado. E olha só como é que é aqui, ó. Aqui são residências, é mais aberto, né? Tem asfalto, certo? E enquanto eu tinha lá na Tristeza 18,4, 18,3, no mesmo momento eu tinha a máxima aqui nesse bairro que chegou a 20,9. Então aqui estava 2,5 graus mais quente do que lá. E agora continua 1 grau mais quente do que estava lá antes, certo? Então o Guaíba e a área verde mantiveram a máxima na zona sul mais baixa que é a zona norte aqui da cidade, ok? Então muito obrigado, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho, observador do tempo. E até a próxima!